Música Olá Youtube espectadores do site de saúde frugada, esse é o Arte Corazio para mais um vídeo Hoje estou feliz de estar aqui com a Ingrid, ela já segue a dieta há 4 anos né? 4 anos Teve um filho e se manteve prioritariamente crudívora vegana E ela vai contar um pouquinho a história dela como um todo adotando a dieta frugívora O que te motivou a ser frugívora? Foi saúde, a minha mãe teve um problema de saúde bem sério, ela ficou 3 meses no hospital E aí quando ela saiu do hospital eu comecei a pesquisar sobre alimentação E aí caí num vídeo seu E aí quando eu caí nesse vídeo eu comecei a pesquisar mais a fundo Fiquei umas 2 semanas pesquisando, não tive transição igual muita gente faz de cortar carne Eu comia carne, fazia aquela dieta de academia né? Frango e batata doce, que eu gostava sem querer ganhar massa e tudo E aí eu pensei, não vou parar com isso, vou querer fazer uma alimentação que realmente Seja focada na minha saúde e aí fez muito sentido pra mim, que era mais natural E quais foram os benefícios assim que você sentiu, o que você acha de diferente ao adotar o fujurismo? Então de começo foi que eu tinha rinite, sinusite crônica e aguda Então eu vivia congestionada, tinha que tomar corticoide uma vez por mês, injeção de corticoide E mesmo assim eu continuava congestionada e nada fazia parar Eu usava aquele neossoro, nossa muitas vezes, coisa de 10 em 10 minutos eu colocava aquele neossoro Cara É E não desentupia e o corticoide não desentupia Então a primeira coisa que eu reparei foi isso E eu não precisei mais usar o corticoide e realmente não precisei mais usar o neossoro É, a melhora não teve nem como questionar se a dieta era boa ou não né Duas coisas, antes da gente perguntar sobre a gravidez, você treinava, o que você achou em relação ao treino Essa mudança de dieta junto com a atividade física Ficou deficiente de proteína? Não, do jeito nenhum Fiquei realmente com muito mais disposição, parecia que eu me recuperava melhor E o corpo também mudou muito, porque na época eu tinha emagrecido por conta desse problema da minha mãe Eu emagreci muito, porque o psicológico ficou abalado, então eu emagreci acho que 14 quilos antes dessa Assim, acho que foi nesse tempo, 2, 3 meses eu emagreci 14 quilos, mas eu não emagreci de uma forma saudável Então eu emagreci e fiquei cheia de celulite, fiquei muito estranho Aí quando eu comecei a comer assim, parece que saiu aquela capa de gordura, fiquei uma magra Mas magra, mas sem aquilo tudo, aquela informação toda na pele de celulite e tudo mais Legal, legal Nossa, a médica só ficava me elogiando, né? É verdade? Ainda assim, nossa, eu até engordei, porque eu engordei 6 quilos só, 5 e meio, 6 Na verdade eu engordei 6 quilos, ele nasceu com 2,800 Que é o natural É Tive uma gravidez totalmente saudável e eu tinha em mente desde o começo um parto natural Então correu tudo bem, eu não tive percorrência nenhuma na gestação Então ele desenvolveu muito bem, foi ganhando peso muito bem durante toda a gestação, crescendo, os exames, tudo ok Eu acompanhava, né? Lógico que médicos me acompanhavam, uma ginecologia sobre estetra, ela acompanhava e sempre falava que tava tudo ok Eu odiava porque eu ganhei quase nada de peso Ele nasceu com 2,800, eu engordei só 5,5, 6 quilos mais ou menos, não passou de 6 quilos Uma que é muito normal em onívoros, diabetes gestacional, né? Onívoros, por exemplo, tem maior RMC e percentual de gordura, mesmo comendo menos calorias que veganos Probabilidade maior de desenvolver diabetes gestacional Onívoros comem muita caloria, muita proteína Não só a mãe ganha peso, mas a própria criança cresce mais do que o correto Então era pra nascer ali entre 2,5 quilos e 3,5 quilos Existem muitas crianças que podem nascer com macrossomia fetal 4 até 5 quilos Que até mesmo alguns médicos veganos como o McDowell questiona Isso não é normal e obviamente prejudica o parto natural, né? Tendo que induzir uma cesárea porque a criança já é tão grande que não passa pela vagina da mãe Meu parto foi totalmente natural, sem anestesia E foi um parto rápido, eu tive a dilatação rápida Foi rápido, eu não tive acesso, não coloquei soro nem nada, a citocina sintética Foi totalmente natural e foi um parto rápido Eu tive a primeira contração 11,5 da noite e ele nasceu 6 horas da manhã Foi rápido Porque geralmente assim, coloca assim, é um parto normal Mas aí coloca um soro pra acelerar as contrações E aí a pessoa, sei lá, tinha 3 horas de parto Não foi natural, né? Claro, claro Tem uma pesquisa até que eu botei no veganismo pra mães, pais e bebês Mostrando que só de darem 6 tâmaras ao dia por 3 meses antes da gravidez Já reduz o tempo de parto em 6 horas Nossa Sem as mães se tornarem vegetarianas, veganas, grudívoras, nem nada Eu comi tâmaras Que eu gosto, né? Sabia da pesquisa, não, falavam isso da tâmaras, mas eu comia Fiquei gostosa Bom, acabei de provar na verdade em São Paulo Não sei se você já aprovou as médias, você tem uma de natura... Não, não Cara, você vai amar... Tipo, parece uma bala, um bombom, assim... Só que aí... Aquela já é muito boa, então... É, tipo, é bem menor, é bem menor E é, tipo, surreal, não parece, sabe? Não parece nem uma fruta, que parece meio que industrializada, assim, coisa Que é bem mais macia, né? E tem água, assim, você vê que tá literalmente viva a coisa Antes de ontem, em São Paulo, a Nanda, que é... Não sei se você já viu ela no Instagram, é uma leitora também, ela é frugitava frugibra Ela me deu uma tâmaras prêmio, uma médio diferente ainda Nossa! Cara, muito legal! Você vai amar, né? Muito surreal! Pra nós, né? Nossa, e tem muita gente que não conhece tâmaras, né? Pra nós, pros livros, é tipo... É... É um sonho A lamentação, então... Natural, 10 minutos depois eu levantei, a gente só tirou as fotinhas lá e 10 minutos depois eu levantei sozinha, tomei banho, sozinha e tranquila, já tava nova Ai, que legal, que legal Geralmente, provavelmente, mães devem sair já com anestesia, né? E ó, a minha barriga, com 9 meses, era bem pequenininha Todo mundo ficava falando assim, nossa, o neném vai nascer desnutrido, que não sei o quê Nascer pequeno, cuidado, tem que comer carne Mas aí nasceu um tamanho bom e aí eu vi que, realmente, esse barrilhão de gravidez, acho que muitas vezes é gordura, né? E a criança sendo um dobro do que deveria ser, né? É, e mão noção no peito vai fazer 4 meses, semana que vem Tá se desenvolvendo muito bem, tá ganhando peso muito bem O médico incentiva, ainda bem que tem um médico que agora a maioria manda dar fórmula, né? Ele fala que não precisa, realmente, pra não dar fórmula pra ele de jeito nenhum E eu tô fazendo isso A fórmula é um perigo, é um perigo Você deu os dados clínicos, eu botei muitos dados clínicos sobre fórmula no livro É... excesso de proteína, né? Então aumenta a propensão da criança crescer obesa Acelera a puberdade, né? Tem vários fatores aí Tem vários fatores, é E aí ele tá só no peito crescendo muito bem Vou trazer ele aqui, né? Vou pegar ele aqui pra gente mostrar Como o Eduardo falou, eu como primariamente as frutas vegetais E como comida cozida uma vez no dia, já fiquei 100% crudívora E não sei porquê, eu deveria ter bebê na cara e não comer cozida Eu como de vez em quando E não me sinto bem, realmente E agora com o bebê eu meio que dou desculpa de que já tenho lá comida cozida pra vários dias E aí coloco no prato e colo O pessoal aí, o pessoal fala Ah, mas é fruta e vegetal Aí você fala assim, bom Todos os tipos de primatas antropóteis Compartilam 99.3 no nosso material genético Vivem de fruta e vegetal E se alimentam seus filhos, obviamente Com fruta vegetal, castanha e coisas de origem vegetal, né? É um dado que aí muita gente vai falar Ah, mas é chimpanzés Bom, eu apresento algumas pesquisas de primatologia que mostram que chimpanzés Os jovens, o chimpanzé é o único que realmente come carne em dois primatas antropóteis, né? Caça mais frequente Mas ainda assim ele caça tipo uma vez por mês Ele provavelmente come carne, que é estimativa As mulheres raramente têm acesso à fonte E os jovens nunca têm acesso à fonte de acordo com a pesquisa de primatologia Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal